O que é que tu tá assistindo lá? Ih, banana e pepino, bom pra poder emagrecer. É sério que beba banana com pepino e perca gordura da barriga em três dias. Você acha que eu tô mais rudo? Você acha, mãe? Eu tô? Eu tô? Tô ou não? Quer saber? Não. Olha, eu vou fazer, tem que fazer isso na moral mesmo. Galera, preciso de uma banana, eu vi, vamos testar, né? Sem três dias perder, eu vou tomar esse bagulho por três dias, olha. Preciso de uma bananinha aqui, eu vi como é que faz no vídeo ali, ó. A mulher fez coisa, a mulher pegou um prato, pegou a banana aqui assim, ó, pegou um garfo. Mano, banana é bom, né? Banana tem carboidrato, tem proteína, tem potássio, tem vitamina C, vitamina B, vitamina B3, ferro, magnésio, zinco, cobre, ouro. Tem tudo aqui na banana, mano, aí. Ó, eu vi que a mulher fez, ela amassou a bananinha assim, tá vendo? Uhum. Esse tipo meio aqui, sabe aquelas papinhas? Sabe aquelas papinhas pra comer? Ih, precisa de mais o quê? Bom, tem que ser uma vasilha maior, velho. Pode ser aqui, pode ser aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui assim, ó. Isso é meio grande, né? Mas tá bom. Aí ela jogou a banana dentro. Só, ó, depois eu já vou lavar aquela louça ali. Aí ela fez mais uma coisa. A galera, chega aí pra nós pegar aqui. Ela pôs também, sabe o quê? Cebola. Não, o que cebola? Um limão. Ela pôs com um limão, um limão aqui, assim, ó. Pegou um limãozinho aqui assim, ó. Ela fez só assim, ó. Vai, 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 força, força, força. Mas é forte mesmo. Ó, espremei um limãozão lá dentro da banana. Mostra lá dentro da banana com limão dentro. Pra galera ver como é que é a banana com limão. Tá vendo, galera? É assim, banana com limão. Uhum. Ó, espremei um outro lado aqui assim. Aí, o que que ela fez? Aí? Colocou um pouquinho de água fervida. Vou colocar logo aqui a água fervida aqui, galera. Porque eu vou precisar. Se você não tiver esse negócio de ferver água, você pode ferver no fogão mesmo, tá vendo? Mas se você tiver isso aqui, facilita muito a sua vida. Aí, ó. Tem muito. Ó, vem ele fervendo. Agora, pra vocês sabem o que é pepino. Porque foi banana e pepino. Ela pegou mais ou menos assim, ó. Pequenininhozinho assim, ó. Fez só, Celu. Tirou a pontinha. Tirou outra pontinha. Cadê o ralador? Fez só. Sempre o contrário pra ralar. Como assim, Raul, não é o contrário, né? Não, é o contrário. Ó, rala mesmo. Pequenininho inteiro, não é mais ou menos. Casca e tudo, tá, galera? É limão inteiro, né? Não, o limão é só o chumbo do limão. Joga lá dentro. Fuma de inteiro. Ó. Aí mexe, ó. Bananinha com pepino. E aí, deixa a maçarrota, vai fazer o quê? Calma. Aí que mora o segredo agora. Pepe não cheirou bem. Cheira, cheira. Hum, que banana cheira bem, velho. Tá gostoso? É, ó. Azeita, né? Agora você pega uma xícara. Uma xícara não, uma... Canequinha como essa aqui, assim, ó. Galera, tá vindo no meu site, galera. Quem quiser comprar canecas personalizadas. Lá no Carros Preitas 88 no Instagram. Tá brincando. Ih, 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 ih. Eu só queria me sentir fazendo uma fichãozinha. Olha, meu. Tá indo. Deixa eu ferver aqui. Bora, água. Ferma. Eu queria um vasilho um pouco maior, não queria essa, gente. Tem essa tua vasilha aqui. Poxa, tudo bem. Essa tá meio suja, né? Tem uma outra. Ah, pode. Cheguei. Vou pegar o vasilho aqui, que boa. Tem aquela vasilha aqui, que é muito grande. Olha nessa daqui. Essa aqui é bonitinha. Essa daqui é bonita. Quero ver essa loja lavada. Porque tu tá só sujando. A galera vê aqui agora a volta aqui. Ó, tá vendo? Aí coloca aqui assim. Ó, você vai ver que tem bastante suma ali dentro, tá vendo? Tem limão inteiro, né? E você pode acrescentar aqui coisas que... Ela foi só assim. Põe açúcar, põe leite condensado. Não, não. Ela falou que é bom colocar coisas muito queijas, que eu tava vendo lá. Pode colocar, se você quiser, cravo da Índia. Esse cravinho aqui, olha aqui. Eu tô suspeita de limão e coisas muito queijas. Não, são coisas quentes. Canela. Porque canela também é quente, entendeu? E pode colocar... Ferveu aqui a água? Ferveu. Não, ferveu não. Ferveu. Agora ferveu. Agora precisa de colocar duas xícaras de água fervendo, galera. Fervendo aqui, ó. Mas isso é o quê? Sumo? Isso é... Calma. Coloca aqui, senhor. Um bolo ou uma comida? Uma. Minha xícara tá meio grande, né? Pronto. E você vai deixar isso aqui tampar. Tampa assim. Vou tampar aqui. Um prato. E você vai deixar por uma hora aqui. Uma hora e nós já voltamos. Uma hora depois. Pronto, galera. Depois de uma hora, lavei aqui a noite por boa vontade própria minha. Agora vamos ver aqui como é que tá, ó. Nossa, agora a robinha aqui. Uma horinha, galera. Tem que esperar. Hum, deixa eu abrir, velho. Precisa pra comer ou pra beber? Não, agora tem que coar. A gente vai beber o cardinho. Ah. O cardinho. É a água, entendeu? Pra gente ficar bem magrinho. Vou pegar aqui uma... Um copo. Copinho. E pegar uma peneirinha, né, velho? Peneirinha, peneirinha. Melhor essa, arredondinha. Essa aqui? Será que vai vazar? Vai, claro que vai. Me ensina a vazar. Deixa eu não vazar bem, não. Pera aí, eu não sei o que eu vou fazer. Vou pegar um escorredor de macarrão. Vou comprar uma peneirinha boa pra fazer esses negócios aí. Tá, tem. Já que olha a peneirinha grandona tem lá. Cadê? O que é? Olha, é mesmo. Começou burrão, hein? Começou burrão. Ah, começou burrão. Começou muito burrão. Agora eu tô sujando a loja toda de novo. Não pode acontecer. Tá bonzinho, mãe. Pronto. Oxi. Então. Pronto. Só jogar aqui dentro aqui. Olha isso. Parece mágica. Já tá. Vocês acham que eu vou ficar magrinho, galera? Uhum. Magrelinho. Hum, cheira bem. Isso aqui, galera, ó. Tem que fazer todo o que vai pra tomar. Ixi. É tipo... Isso é cupom pra você tomar? Tem que tomar isso cupom. É tipo um chá isso aqui, entendeu? Vai. Mas tu também tá barriguadinha. Tô cantando. Eu não quero. Pra mim tá bom. Pelo menos provar. Pra mim tá ótimo. Mano, o bagulho é gostoso, velho. Então vai. É gostoso. Provo é gostoso, ó. Eu vou tomar sempre esse cara feio. Você vai ver como é que gostou. Quando tá gostoso, pra que tu vai fazer cara feio? Tá gostoso, é sério. Tu vai. Sabe o que que tem gosto? Tem gosto... Não tem gosto. Banhada, pepino, limão. Não, não. Sabe mais é limão. Tem um gosto forte de limão. Vai. Galera, por acaso é gostoso. Eu não tô mentindo. Não, prova, por favor. Confia em mim, câmera-man. Confia em mim. Dá aí, câmera-man. Dá aí. Aí, galera. Se eu vou ter que demitir, na moral. É porque só eu dando minha ideia, galera, não vai acreditar. Vocês vão acreditar em mim. Vai, vai. Só dá um bicalinho. Vai. Vai. Tá na cama, câmera-me. Dá aí, mulher. Dá aí, mulher. Tá gostoso. Fala certo. Vem, prova. Só dá uma bitadinha só e fala pra você ver. Tem gosto de limonada. Dá aí, câmera-me. Olha esse câmera-me. Dá aí. Tá escuro aqui. Galera, não vai vir. Vem pra cá. Dá, câmera-me. Vamos. Prova. Prova. Não tá ruim. Pode provar. Tem gosto de limão. Não tá ruim? Não tá ruim, não. Não tá ruim. Tô te falando sério. Não tá ruim. Tá ruim? Mas não tá bom. Não, mas não tá ruim. Galera, tô falando sério. Não tá ruim, é sério. E eu acredito que isso possa ser bom assim. Vai. Pronto, não sei. Vamos tomar isso. Então, dona Maria, ó. Você pode tomar isso três vezes por três vezes. Durante três dias. Você vai ficar magrinha. Igual. Pepino. Vai ficar assim, ó. Tá vendo essa foto minha aí? Eu já tô botando. Como eu vou ficar daqui a três dias pra vocês verem que realmente funciona? Eu vou ficar assim, ó. Tá vendo? Eu tava assim, tô assim, ó. Vou botar outra foto aqui. Como é que eu tô no meio, ó. Não, não precisa virar a câmera, não. Vou focar a câmera em mim, só. Aqui no meio, aqui tá eu como antes de tomar isso. E aqui tá eu depois de tomar isso. Uhum, uhum. Brincadeiras à parte, galera. É assim. Eu acredito que possa sim ser bom. Desintoxicante. Banana é bom. Pepino realmente é bom. Qualquer chá que você fizer. Isso é a forma de um chá, né? Por acaso não é ruim. Tá gostosinho, galera. Tá só um bocadinho azedo. Você pode botar um pouquinho de adoçante aqui pra ficar um espetáculo. Entendeu? É sério mesmo. É muito bom. Só que é aquele negócio. Você não vai emagrecer só tomando isso, né? A galera promete milagres. Você vai ficar magrinho. Eu não acredito em milagres. Eu não acredito que chá vai te emagrecer só o chá puro. Você vai ter que fazer uma boa alimentação. O que o chá vai fazer é favorecer o seu emagrecimento. Não é não. Com uma boa dieta. Tá falando aqui o gordinho. Vou ficar assim, tá? Então é isso, galera. Beijo pra vocês. Mulher, tem certeza que você não quer provar? Uh-uh. Tem certeza? Uh-uh. Tem certeza? Uh-uh. Quer dizer, você já provou, né? Então é isso. Manda beijo pra galera aí. Beijo. Beijo, galera. Vou tomar um recheio aqui. Acharam que eu não ia tomar tudo? Tomei sim. Sem desperdício.